Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, quero também começar por cumprimentar os subscritores desta petição, que recolheu quase 6 mil assinaturas, e quero, à semelhança daquilo que acabou de fazer o Sr. Deputado Bruno Dias, referir aqui expressamente que há limites para a demagogia e para a hipocrisia. Nós vamos detetando muitas aqui e ali, mas há limites para tudo. Porque os senhores gostam de fazer de todos tolos, mas as verdades precisam de ser ditas. Porque uma coisa é, nós vimos para aqui com brilhantes discursos, agora descarregou tudo a consciência, vai tudo de consciência tranquila para casa. Eu estou a falar ali do CDS, do PSD e do PS em concreto, vai tudo de consciência tranquila. Porquê? Desabafaram aqui, disseram umas palavras lindíssimas e maravilhosas sobre a linha do Oeste. Ocorre que, e há uns tempos atrás, ou direi mesmo até também há uns anos atrás, os verdes propuseram concretamente numa proposta de orçamento de Estado para a requalificação da linha do Oeste. A necessária requalificação da linha do Oeste. Vamos lá ver parte por parte. PS como é que votou? Contra. PSD como é que votou? Contra. CDS como é que votou? Contra. Então não há credibilidade absolutamente nenhuma nas palavras dos senhores deputados. Porque os senhores deputados chegam aqui como representantes das populações à Assembleia da República e ganham poderes. Ganham poder de intervir concretamente, de recomendar, de propor, de propor financiamento. E descartam-se completamente dessa vossa responsabilidade. Só se sustentam nos brilhantes discursos. Foram todos lindíssimos. Eu adorai os discursos de toda a gente. Mas assim, não vamos lá. Pois é, mas é que não é de discursos, não é com discursos que o país enriquece. É com a ação concreta. É assim que o país se desenvolve. É assim que o país se desenvolve. Portanto, há aqui uma coisa que precisa de ser dita. Há quem tenha mais legitimidade nesta Casa para fazer este tipo de discurso do que outros. isso que fique bem claro para as populações. Porque as populações também precisam de saber quem é que faz e quem é que propõe e quem é que só fala. Quem é que só fala. Como se andasse permanentemente em campanha eleitoral. Quando chegam as propostas concretas, chumbam. E assim não vamos lá. E não vamos lá fundamentalmente quando todos também andamos por aqui a bradar aos céus sobre a matéria das alterações climáticas. Porque hoje também já há todas as bancadas. E bem, gostam de falar sobre a matéria. Mas, é importante referir que um dos passos determinantes para que Portugal cumpra objetivos e se modernize também na lógica da resposta de combate às alterações climáticas é a promoção e a valorização da sua rede ferroviária convencional. Onde a linha do Oeste tem naturalmente uma importância estratégica. Não. Qual é a resposta dos sucessivos governos? Encerramento de linhas? Desqualificação de linhas? Porquê? Dizem depois. Porque as populações não as procuram. Mas não as procuram o quê? Ora, quando nós olhamos para a resposta do Ministério das Obras Públicas a esta petição e vemos o Ministério das Obras Públicas a dizer que as populações têm uma alternativa que há oito. Ora, bolas, eu não digo absolutamente mais nada. Muito obrigada, Sr. Presidente.